Agora eu quero dizer pra vocês um outro segredo que eu aprendi nesses jogos e é o segredo do preço e eu quero dar essa palavra para os jovens que estão aqui e para as pessoas que já estão muito tempo esperando uma bênção de Deus pessoas que já cansaram, já oraram, já adoeceram perderam entes queridos, estão com câncer terminal e eu quero falar sobre o preço eu não vou falar nenhum texto novo que vocês não conheçam e é o preço que Deus pagou através de Jesus por nós alguém tem coragem pra dizer qual é esse preço? que preço é esse? o sangue de Jesus? o sangue de Jesus? esse é o preço? tá certo? mas eu quero ir mais além gente, quem é Jesus aqui? Jesus é o verbo, a palavra de Deus ou seja, a essência de Deus manifesta pra nós que nós podemos ver esse é Jesus quando ele desce do céu e paga o preço por mim pecador ímpio alguém podia pagar um preço maior? existe alguém em todos os universos que podia pagar um preço maior pelo qual Jesus pagou por mim? se ele inclui nele em todos os universos, toda a criação e fora da criação e se ele não só inclui, mas ele abrange tudo que é infinito além disso isso quer dizer que Jesus, quando ele se manifesta por um homem e paga o preço por nós ele paga o preço mais caro que pode ser pago em todos os universos então quando Satanás fala pra você, jovem quando Satanás fala pra você, adulto ancião que talvez seja impossível aquilo que você deseja talvez Deus tenha te abandonado na enfermidade talvez Deus tenha esquecido da casa que você precisa eu quero dizer pra vocês que Satanás está mentindo Deus não tarda Deus não erra Deus não desiste o nosso Deus conhece cada filho de cabelo das nossas cabeças em nenhuma folha cara sem que ele saia ele conta tudo, ele planeja tudo, ele permite tudo sabe para o que? para nos trazer naquele ponto em que nós sabemos que somos incapazes incapazes e ele pode todas as coisas em nós enquanto nós tivermos uma fagulha mínima que seja de esperança humana Deus não pode agir porque o negócio do nosso Deus é o impossível se você está esperando coisas possíveis continua no seu caminho você quer pagar pelo seu forço? nada, continua, vai estudar você quer se matar estudando horas e horas como eu fiz? duas faculdades e trabalho continua Deus não vai usar isso também mas existe um caminho mais excelente existe um caminho mais excelente e hoje eu estava conversando com os meus amigos sobre isso caminho mais excelente é sepultar a nossa esperança o nosso sonho e colocar diante do Senhor e dizer Senhor eu quero os teus sonhos eu quero os teus planos eu quero a tua vontade mostra-me como viver o dia de hoje para glorificar o teu santo mal Alexandre me conheceu como um jovem de 17 anos que não falava nem português direito porque tinha língua presa não conseguia cantar direito porque tinha problemas de respiração mas eu tinha um coração e o meu coração serviu ao Senhor e quando o Senhor falou a cerca de 20, 30 anos atrás ainda não era casado ele falou vai pro terra dos teus pais dos teus paredes me servir eu estava no ônibus indo pra uma indústria onde eu trabalhava na área texto e eu ouvi uma voz tão presente no meu ouvido eu falei Senhor, o que é isso? tem alguém falando comigo eu ouvi pra trás eu estava indo do centro da cidade pra Baixada Fluminense enquanto todo mundo viaja na Baixada Fluminense pro centro da cidade e eu olho pra trás do ônibus e não vejo ninguém e eu ouço aquela voz de novo eu estava em Isaías 54 e Deus fala eu te dei uma voz erudita para falar aos do teu povo não se vire para trás não seja rebelde o Senhor falou comigo eu estou falando contigo e eu olho para trás e não vejo ninguém a segunda vez eu vejo pro motorista o motorista olha pra mim e eu falo você falou comigo? eu falo não falei tem certeza que você não falou comigo? falei eu acho que você está tendo uma luta acho que já contei isso pra deixar de uma vez naquele momento eu entendi que era o Senhor eu vou dizer uma coisa pra vocês eu não fui rebelde nem olhei para trás e eu estou a 26 anos servindo ao Senhor e Ele me levou por caminhos que eu menos esperava a gente chama que conheceu como design e texto na verdade a gente chama fazer uma coisa completamente diferente eu tenho certeza que se eu contasse pra vocês o que é que está incluso nesse tipo de profissão vocês vão entender que essa profissão não iria glorificar o Senhor o meio da moda é um meio poder não é um meio sujo não é um meio poder o Senhor me tirou dali depois desse tempo que Ele falou comigo Ele me levou para uma agência de publicidade que não é menos poder do que um meio texto e quando o Senhor me levou para Israel fui trabalhar no setor de tecnologia e ali no setor de tecnologia eu tive a oportunidade de dedicar a minha vida estudando me formando trabalhando me servindo ao Senhor me evangelizando me testemunhando para judeus para árabes mulçomados cristãos católicos para todo tipo de gente ortodoxos o Senhor foi trabalhando comigo para que hoje eu pudesse estar aqui com vocês compartilhando dizendo vocês podem ver um sonho mas do Senhor é o realizar do Senhor é o realizar e